Uau! Eu sou Léo Paiva do Jesus For All One Movement e eu estou muito feliz em te ver por aqui. Isso demonstra que você quer estar conectado com aquilo que Deus está fazendo no Brasil e ao redor do mundo com relação ao movimento de oração. Você deve ter clicado em um link e agora eu estou aqui para falar para você o que fazemos, como fazemos e como você pode fazer parte do nosso movimento de oração. Dentro do nosso movimento de oração, nós temos cinco diferentes direções, ou seja, você irá orar pelos segmentos não alcançados do Brasil, pelos povos não alcançados e não engajados, pelas sete áreas de influência da sociedade, pelas organizações missionárias e os missionários e pela nossa nação brasileira. Mas como que isso funciona na prática? Hoje, você estará se comprometendo a orar diariamente por 10 minutos, no mesmo horário, pelo período de um ano. E essa oração poderá acontecer em qualquer lugar que você estiver, viu? É simples, porém poderoso. Para você fazer parte do movimento, é necessário que você se inscreva. Para se inscrever, você poderá clicar no link que você estará recebendo através do aplicativo do SDA para receber o nosso formulário. E para finalizar a sua inscrição, basta você seguir a orientação do passo a passo do formulário que você estará preenchendo. Clique, preencha e faça parte desse movimento de oração. Deus abençoe. Clique, preencha e faça parte desse movimento de oração. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti